e aí pessoal tudo bem bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal eu não vou tá aparecendo aí no vídeo hoje que eu tô um pouco desarrumado aqui estou fazendo umas tpas e aí resolvi gravar para vocês os casais mostrando machos e fêmeas para ir passando uma ideia de como entender a característica do macho a característica da fêmea entendeu não é uma regra para que você vai conseguir descobrir macho e fêmea tão fácil é só para ter uma ideia beleza aqui são os peixes atuais aqui da estufa não vou filmar muita coisa que tá um pouco bagunçado aqui acabei de esses peixes acabaram de passar por um tratamento de parasitas então eles não estão bem adaptados mas estão bonitos ainda vamos começar então vamos lá pessoal esse seria um macho é um red royal albino ele tem algumas características de macho apesar que ele é um macho já um pouco mais velho dá para perceber muito bem as características de macho dele é ele tem um pouco de testa larga um calombinho na testa de leve tem a dorsal aqui a ponta mais tá vendo se você ver mais ponta aguda e não dá para ver muito bem aqui que estou gravando à noite mas os próximos aquários tem uma luz melhor mas é só para vocês ver as diferenças regras de macho e fêmea essa já é uma fêmea tá vendo a dorsal já é diferente vendo aqui a dorsal se você ver já é mais curta tem a cauda tá vendo ela entra na causa se você tentar dar a volta o macho não se você pegar a ponta ele dá a volta quase por trás não é bem sempre que essas regras são são exatas mas a gente tem um outro macho aqui ó tá vendo esse macho é grande pra caramba também é um pouco testudo mas ele tem bastante característica de macho tá vendo que a dorsal atrás também tem a testa também que é bem larga esse é um outro macho só que esse macho é muito grande essa fêmea embora não pareça ela é gigante essa fêmea que ela tem aproximadamente uns 18 centímetros esse macho é muito maior é muito grande esse peixe tanto que quando esse peixe chegou eles eram do mesmo tamanho e esse peixe deu uma crescida agora então geralmente quando o pessoal fala que a fêmea é menor essa fêmea por exemplo é maior que esse macho e é maior que esse macho aproximadamente do tamanho desse macho entendeu então é complicado quando você diz que a fêmea é sempre menor porque essa regra é válida para quando os peixes são irmãos os machos ficam maior mas depende muito da genética do peixe tem peixe que tem uma genética boa e as fêmeas também ficam grande essa é uma fêmea de red royal ela tem todas as características de fêmea tá vendo o macho dela não tem característica alguma de macho vamos ver se ele vem aqui para frente mas ele não tem as características de macho tá um pouco tímido esse macho também não tem tanta característica de macho mas uma coisa que eu posso afirmar é que todos os peixes aqui eu sei o sexo com certeza que todos já se reproduziram já saiu filhote todos essa é uma fêmea a fêmea que tem testinha de macho tá vendo mas a dor sozinha é curta mas é uma fêmea já nasceu filhote dela esse macho tem muitos filhotes esse casal já saiu bastante filhotes também essa é uma fêmea de albina tá vendo aqui não vai dar para ver as características de macho e fêmea mas é só para tirar essa dúvida que tem muita gente que tem dúvida entre qual é macho e qual é fêmea e gostaria de ver um macho adulto uma fêmea adulto para poder tentar tirar essa dúvida claro que o vídeo não vai esclarecer todas as dúvidas porque é impossível você distinguir macho e fêmea sem ter um olho afiado sem conhecer bem os discos a dica que eu dou é observar os peixes o tempo todo você observa o comportamento dos peixes aos poucos você vai ganhando olho para conseguir entender o comportamento de cada um muitas vezes as fêmeas brigam com macho e macho brigam com fêmeas não é macho e fêmea que se dão bem eles têm que se adaptar também entendeu você não pode juntar simplesmente o macho e uma fêmea que eles podem brigar aqui no caso eu faço troca dos pares mas antes eu faço a adaptação aqui no meio do aquário eu tiro o que divide aqui eu sempre tenho uma loninha que eu coloco aqui que não deixa os peixes se ver mas quando eu quero que um par se acostume com outro eu coloco um de cada lado aqui no caso não tem nada planejado aqui os peixes estão nesse nessa bateria não é para reproduzir que eu estou fazendo algumas mudanças alguns vão para esses aquários aqui ó eu tenho uns aquários aqui preparado já e eu tô fazendo umas mudanças na estufa às vezes se reproduzem aqui nesses aquários de bateria mas a reprodução eu não gosto muito nesses aquários interligados já foi muito bem mas eu prefiro em aquário individual só pra entender um pouco mais sobre sexagem pessoal fala muito que dá pra ver de uma maneira ou de outra mas não existe uma regra não existe uma pessoa que não conhece o peixe vai ver vai falar esse com certeza é macho esse com certeza é fêmea se o peixe não for adulto ou já foi um peixe mais velho peixe mais velho dá pra ter uma ideia do que é entendeu esse peixe aqui com pouca experiência você consegue saber que é um macho entendeu essa fêmea confundiria muito a cabeça de muitos porque ela pessoalmente ela é muito larga não é muito grande entendeu então eu queria dizer que não existe uma regra para ver macho e fêmea ainda mais quando você tem um aquário de peixes jovens peixes que não são adultos é impossível você saber o sexo dos peixes com o tempo você consegue ter uma ideia do que serão mas com certeza só após a reprodução mesmo beleza pessoal vou ficando por aqui aqui nesse vídeo aqui e até a próxima deixa um like aí e pretendo voltar a soltar uns vídeos aí para o canal beleza um abraço e para todos fiquem com deus até mais